Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera! O primeiro vídeo de Clash Royale do ano, deixa aquele muito like aqui galera, que hoje o vídeo vai ser sinistro Nós vamos ficar cheio de gemas, tipo mais de 60 mil eu acho Vamos deixá-las guardadas para um futuro torneio em live aí galera Vamos abrir esse baú lendário que temos aqui, vamos comprar um mineiro para colocar em level 3 E vamos abrir o nosso baú do clã galera, que vai ser muito fera Bom, vamos começar aqui, eu acho que eu estou com bastante dinheiro na minha carteira Eu vou comprar tudinho que eu tenho aqui Eu coloquei, beleza, ok Beleza, na virada do ano, foi bem bacana Confirmar, caraca, quando é muito rápido assim, eles pedem para confirmar galera Beleza, nosso touch de novo Sempre tapando meu e-mail porque eu sou maluco Mais uma E tipo, nós vamos ficar com muita, 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 muita gema galera Vamos ficar com 40, 50, 58 com 8, 66 mil gemas 66 mil gemas galera Vamos pegar a metade disso aí de like, vamos tentar pegar 33 mil likes para 66 mil gemas Eu nem quero a quantidade de gema que eu tenho de like galera Eu quero que a Benarquia ajude aí a gente pegar 33 mil likes porque nós vamos ter 66 mil gemas mano Isso é uma coisa absurda, absurda, absurda Beleza, agora não esperou, não teve que ir porque passou os 15 segundos Eu vou sempre deixar passar os 15 segundos porque está escrevendo confirmar É troço muito chato, caraca E essa promoção nossa aqui acaba dentro de 4 horas Eu ainda não tenho o Mago Elétrico Eu espero que nesse baú lendário venha a carta lendária do Mago Elétrico Porque é a carta que me falta galera Vamos ver se a gente consegue comprar Sente que ele vai confirmar Eu comprei duas né Ih, deu tilt Deu tilt Por que que tu deu tilt, maldito? Beleza, agora deu Beleza Ué Eu não lembro quantas gemas eu tinha Se gastou meu dinheiro e não veio as gemas Eu vou ficar muito triste galera Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ok Falha ao comprar Não está dando Não está dando para eu comprar Será que é porque eu já comprei bastante aqui Eu vou ver o seguinte Eu vou comprar Aqui esse Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o baú do clã galera Para ver como é que vai ficar lá Bom Estamos aqui no baú do clã No clã Eu só fui ver Que estava tendo o baú do clã No dia 3 Às 10 horas da noite Galera Ontem Às 10 horas da noite Aí tipo Eu estava com 0 troféus Eu falei Eu tenho que ajudar o clã Eu tenho que ajudar também Porque pô A galera ficar se matando Para pegar lá e eu não ajudar Aí eu peguei 50 troféus Já fechou nosso baú Já peguei 52 coroas Tipo Em pouquíssimo tempo Era 10 horas da noite E eu tinha 0 Aí eu comecei a jogar 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 E peguei 52 coroas Para ajudar aqui o clã Galera Vamos fazer o seguinte O clã Nosso clã está com vagas Deixa eu ver se nosso clã Está com vagas Nosso clã está com 3 vagas Galera 3 vagas Entre ele e nosso clã E se liga Existe um clã de acesso Para quando a galera chegar A 4 mil troféus Passar para cá A hashtag é Hashtag 8YL2LC9 O líder lá É o Raybon O co-líder está lá O Lucas Uxirra Com as contas dele secundárias E é o clã de acesso Do Xtreme Bolado Galera Eu acho que é Xtreme Access Eu acho que é isso Vamos abrir aqui então O nosso baú do clã E ver o que vai sair Disso aí galera 3.150 de ouro 20 servos 4 cabanas de bárbaros 46 goblins lanceiros 51 bombardeiros 1 gelo 1 esqueleto Não vai vir carta lendária Nossa tantas épicas 3 barris Ó Não veio Não veio lendária Essa aqui tinha que ser lendária Lendária não épica 351 esqueletinhos Beleza Está bom também Não está muito ruim não É um baúzinho que foi de graça Proporcionando diversão para a gente Vamos tentar Voltar para ali galera E tentar Comprar o resto Que a gente tem que comprar As nossas gemas Não está dando para comprar galera Não está dando para comprar Acho que eu comprei Muitas vezes seguidas Mas eu estou com mais um cartão ali Do Itanes Para comprar Mas infelizmente não está dando Já que não está dando Vamos ver o seguinte Vamos comprar aqui O mineiro Vamos comprar Três cartas Três cartas do mineiro Vamos gastar 10 mil gemas nisso Meu Deus Meu Deus E vamos comprar aqui O baú lendário Galera Torçam por mim Cruzem os dedos Que nós vamos ter que tirar Nossa O mago elétrico Meu Deus É a carta que me falta É a carta que me falta Galera Beleza Beleza Suspense Nessa hora Muito suspense Vamos a isso Princesa então Mineiro Eu sou uma besta Eu tinha que ter aberto O baú lendário primeiro E depois comprado a carta Deixa eu ver como é Que nós estamos aqui Galera Não temos o mago elétrico Ainda infelizmente E o mineiro Eu estou usando o mineiro Estou usando um deck Que tem mineiro Estou usando um deck Que tem mineiro Vou melhorar ele Para o nível 3 Beleza E vamos fazer uma partida Aqui Estamos com 44 mil gemas Estava com 56 mil No próximo vídeo Eu vou tentar colocar O outro cartão Do Itunes Que nós temos aqui Para ficarmos com muitas gemas E futuramente Fazemos uma live Com um torneio De 10 mil gemas Aqui para a galera Que vem muitas cartas E vai ser Tipo muito bacana Vamos partir para uma batalha Galera Exitor HTR Acapouzos Ok Acapouzos Beleza A galera geralmente Está atacando pela esquerda Galera Ó O pessoal agora mudou O lado de ataque Eu não sei porque Geralmente todo mundo Atacava pela direita Agora está todo mundo Atacando pela esquerda Por que? Mistério Mano Mistério Mano Vamos tentar segurar Isso aqui Vamos tentar segurar Isso aqui Bombardeiro aqui Pega esses bárbaros dele Mano Pega esses bárbaros dele Mano Mata tudo Beleza Mata esse outro Beleza 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 Tomamos um dano Considerável ali Galera Nossa princesa Deu um viradão Vocês ligaram? Se ligaram no viradão Que a princesa deu? Parabéns Bom Vou colocar um mago de gelo aqui O gigante ossauro aqui E a minha princesa Aqui galera Ele vai jogar o tronco Eu vou jogar o corredor Lá do Ah Eu não tenho o que segurar Esse corredor Eu não tenho o que segurar Esse corredor Vamos levar a torre dele Mas ele vai levar a nossa também Ele vai levar a nossa Foca nos meus bárbaros Mano Levou 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 Atira no bicho rei Isso Atira no bicho rei Nossa Nossa princesa Deu um dano bem forte Ali no Na torre do rei dele Eu acho que vou tentar Três coroas Galera Eu acho que vou tentar Três coroas Mano Isso Gasta tua bola de fogo Gasta tua bola de fogo Mesmo Parabéns Você fez certinho Você fez certinho Vamos colocar A nossa princesa Aqui Pra pegar a princesa dele Vamos dar um zapzinho Aqui Maroto As nossas Três mosqueteiras Pra segurar Isso aí E nosso gigante Galera Pela esquerda Ele vai ter que gastar Bola de fogo Algum lado Ele vai ter que gastar Bola de fogo Algum lado Beleza Beleza Vai princesinha Vai 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 Três coroas Foi tranquilo Como esquilo Três coroas Na cabeça Do H-T-R Acapouzes A Copazos A copazos Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui No vídeo de amanhã Vamos tentar colocar O outro cartão Do Itanas Que nós temos Pra colocar de gemas Ali Deixar elas guardadas Não tem necessidade De a gente gastar Ela agora Só vai ser usada Agora eu acho Proximamente Pra gente fazer Uma live Com um torneio De 10 mil gemas Pessoal Muito obrigado Por assistir Aquele super abraço Fiquem bem